Muito obrigado doutora Ana Maria Moura, muito obrigado a, posso-te chamar até de família do Tantan e é muito bom estar aqui convosco a celebrar um bocadinho este debate e a oportunidade de falar-vos um pouco dos acidentes ofíricos. Como já se aperceberam o meu sotaque é um bocadinho estranho, eu sou português, mas tenho uma ligação muito forte pessoal e profissional com a região da América Latina e com o Brasil em particular e também com muito gosto que aceitei o convite e devo já dizer que apesar de podem ver o primeiro slide que ele está em inglês, por motivos de força maior em termos de expectativas profissionais, as minhas apresentações têm que estar, pelo menos, escritas em inglês, mas eu vou falarem no meu português e naquilo que não for muito perceptível, por favor, partilhem as vossas questões. Daquilo que eu entendi da agenda, há excelentes speakers, excelentes oradores e panelistas, muitos deles com apresentações muito mais técnicas do que qualquer apresentação que eu poderia fazer aqui hoje, mas no fundo foi-me pedido para falar um pouco das oportunidades de financiamento na área de ofidismo, em particular na área de, eu vou chamar-se snakebites, porque acho que a tradução em português, pelo menos no meu português de Portugal, soa um pouco estranho e acaba por ficar um pouco distraído, mas oportunidades de financiamento na área de investigação, na área de ofidismo, em snakebites em particular, e em que é que isto se espalha depois para o alcance dos objetivos e das metas da Organização Mundial da Saúde. Portanto, o que é que eu vou falar um bocadinho em particular? Vou falar um bocadinho do contexto mais político e mais externo da OMS, em particular estes roadmaps que foram lançados nos últimos dois anos, já desde 2019, no fundo o que é que permite a criação de uma agenda global na área do ofidismo, em particular de snakebites e de outras doenças triplicais negligenciadas, falar-vos um bocadinho da Welcome Trust, em particular porque realmente são as opiniões de financiamento na área da ciência, investigação e pesquisa, falar-vos um bocadinho do nosso programa de snakebites, o que é que nós, quais são os nossos objetivos, qual é a nossa visão, quais são as nossas ambições e alguns exemplos que talvez espero que possam inspirar alguns de vocês a estarem ativos nesta área potencialmente futuros, serem também pesquisadores connosco na Welcome e que nós possamos suportar na vossa viagem, na pesquisa dos problemas e das soluções que precisemos para o ofidismo e em snakebites em particular. Devo dizer também, antes de começar, que temos já no domingo, devem ter coberto isto, o International Snakebite Awareness Day, dia 19, e portanto toda esta semana nunca é de mais relembrar que é uma semana importante e um dia importante para relembrarmos e debater-nos e levantarmos um bocadinho o perfil desta área de trabalho em saúde global, que historicamente tem sido muito negligenciado, mas esperamos que com o nosso trabalho da Welcome, do Butantan e de muitos outros parceiros à volta do mundo se torne menos negligenciado. Mas hoje esta é a proposta que vos quero trazer e obviamente estou disponível para responder a alguma questão, infelizmente no final não vou poder ficar muito tempo, tenho outras reuniões, mas naquilo que puder responder também vou deixar os meus contactos. Começando pela Organização Mundial da Saúde. Dois grandes documentos, ou duas grandes milestones políticos internacionais que foram lançados em 2019 à esquerda, que é esta estratégia para a prevenção e controlo de snakebite impedeming, e à direita o mais recente roadmap que está muito ligado à primeira estratégia à esquerda, que é o novo roadmap do WHO para combater as doenças tropicais negligenciadas, como devem saber, são 20 doenças no total, e snakebites sendo uma delas. Acho que é um peito de fundo importante de partilhar convosco, porquê? Porque no fundo todo o nosso trabalho, incluindo o da Welcome nesta área, foi desenhado em colaboração e parceria com a WHO e com a AMS, e muitos parceiros, inclusive alguns de vocês aqui presentes, e, portanto, há muita sinergia entre ambas os programas e as estratégias. Portanto, o objetivo desta estratégia, o Roadmap de The Roadshow and Saúde em 2019, a estratégia de prevenção e controlo de snakebites, é no fundo reduzir em 50% o número de mortes e de consequências mais a longo prazo, sobretudo da parte de disability, no seguimento de snakebites até 2030. Portanto, nós temos alguns dados de incidência, mortalidade e disability, um bocadinho físico e mental também, que são dados que têm algumas limitações, mas são dados importantes, e a ideia é que em menos de, neste momento, menos de 10 anos, consigamos cortar em metade esses números. E fazendo isso de 4 formas diferentes. A WHO estabeleceu 4 grandes pilares estratégicos, o primeiro deles tem a ver com o trabalho com as comunidades, no fundo trabalhar com elas, perceber exatamente que tipo de preocupações e contextos têm, sobre as quais as intervenções na área da saúde pública e as intervenções também mais biomédicas podem ou não atuar. Em segundo lugar, a questão de garantir que os tratamentos são seguros e eficazes e efetivos quando isso possível. Em terceiro lugar, esta fortificação, esta solidificação dos sistemas de saúde, onde obviamente estes episódios têm acontecido. E em quarto e último lugar, no fundo, aumentar a potencialidade de parcerias, programação e mobilização de recursos. Portanto, isto foi uma estratégia lançada em 2019, que por acaso coincideu com o nosso lançamento do nosso próprio programa na Wellcome, e houve uma colaboração desde o primeiro dia, e temos um particular enfoque neste Objetivo Estratégico Número 2, que é parte de garantir que os tratamentos são seguros e eficazes e acessíveis a todos que precisarão deles na parte de ofidismo e snakebite enveneming. O segundo documento, que também não é menos importante, atenção, estes são documentos um pouco mais ligados à política internacional, política apartidária, devo dizer, mas que no fundo estão muito interligados. Este, em particular, foi realmente o que nós chamamos de grande roadmap de 2030 da WHO para as doenças tropicais toleranciadas, portanto não foca só em ofidismo e snakebites, mas foca numa inocente de outras doenças, falamos de dengue, falamos de chikungunya, falamos de chagas, falamos de lepra, falamos de muitas outras doenças, incluindo de ofidismo e de snakebites. Tem três grandes objetivos estratégicos, portanto trabalho na área de accountability, a possibilidade de todos os parceiros ativos nesta área de realmente responderem e serem responsáveis a fazer investimentos que realmente deem resultado no final para as comunidades que são impactadas. Trabalhar, em segundo lugar, em abordagens que sejam transversais e cross-cutting, no fundo trabalhar para além dos programas verticais, só de snakebites, só de chagas, só de dengue, para trabalhar transversalmente com muitas áreas de saúde e doença e também com os sistemas e também com os setores, para além do setor da saúde. E em terceiro e último lugar, e não menos importante, alterar um pouco o modelo de operação e de cultura do roadmap anterior, que terminou em 2021, que tinha muito por base, enfim, uma base de doenças que eram um bocadinho diferentes, eram 10 doenças inicialmente, muito baseadas em donativos de tratamentos e neste momento sabemos que existem muitas doenças patigais indigenciadas, que enfim, têm muitos tipos de objetivos de eliminação, erradicação, prevenção, controle, nem todas no fundo são, têm por base necessariamente um tratamento quimioterápico. Portanto, é um documento importante e finalmente snakebites é reconhecida como uma doença patical negligenciada, o que de alguma forma, no fundo, nos permite ter licença para atuar de uma forma diferente que não tínhamos antes. Portanto, estes dois documentos, Snakebite Internamente em 2019 e este novo NCD Roadmap, são documentos absolutamente importantíssimos, que no fundo nos dão algum peso nas plataformas de saúde global, que não tínhamos antes, que não tínhamos antes. E portanto, onde é que nós nos inserimos? Este background, caso acredite-me não, não é a minha casa, é um background dos edifícios aqui da Welcome, eu costumo estar aqui neste edifício um bocadinho mais espelhado, este é o nosso edifício que é um museu também com alguns artefactos da história da medicina, da ciência, com algumas coisas até de histórias de biofilismo, convido-vos a visitar quando possível, obviamente estamos todos numa fase um bocadinho estranha da nossa história com a pandemia de Covid-19, mas espero receber-vos cá quando possível. Mas porquê é que nós entramos nesta área? Antes, para quem não nos conhece, a Welcome é uma fundação, é uma entidade filantrópica bastante grande aqui no Cano Nino, já tem uma história bastante longa, quase a caminho dos 100 anos, mas ainda não lá. Nós apoiamos pesquisa, portanto somos uma filantropia, somos uma entidade privada que não tem fins lucrativos, mas no fundo é uma fundação que engaria recursos para independentemente apoiar ciência na área da saúde. Nós apoiamos ciência em diferentes áreas, mais recentemente temos uma estratégia nova em que daqui para a fim vamos focar em particular entre as áreas principais, doenças infecciosas, saúde mental e alterações climáticas e saúde, mas enfim, Snakebites foi todo um processo muito interessante de construção, que é uma área que é um bocadinho mais de nicho, mas que acreditamos que é extremamente importante e com importância transversal até estas três áreas, doenças infecciosas, saúde mental e alterações climáticas e saúde, como sabem. É um programa, é até uma fundação muito grande, nós investimos cerca de mil milhões de libras, mais um pouco do que isso, por ano, em ciência e investigação em todo o mundo, e no fundo acreditamos que a ciência tem um potencial enorme em resolver, ou pelo menos dar algumas respostas aos grandes problemas urgentes dos nossos dias e da nossa sociedade. E este programa de Snakebites, já vos queria dar uma timeline e mostrar-vos e demonstrar-vos como é que nós estaremos em conjunto com estes documentos que eu vos apresentei anteriormente. Portanto, desde há alguns anos atrás tem havido algum movimento em termos de política global no que respeito à inclusão dos tratamentos de antivenenos na WHO Essential Medicines List, portanto é um documento que no fundo dita alguns produtos e terapêuticas básicas que qualquer país terá de ter acesso a, e na altura, em 2007, os tratamentos de antitoxinas foram incluídos cá, com muito pouco detalhe, mas foi o início de uma conversa, e depois, uns anos mais tarde, em 2015, houve alguma discussão, que na altura, sem nenhuma intenção estratégica da nossa parte, nós apoiámos em 2015 uma reunião em Hingston, em que vários experts de todo mundo se juntaram para falar um bocadinho do progresso contra o ofidismo, e Sinequates em particular, e foi essa reunião que, no fundo, permitiu que em 2017 a WHO permitisse a reclassificação de snakepites enquanto uma doença radical negligenciada, e daí, enfim, todos os documentos que vos apresentei, nomeadamente a Estratégia de Prevenção e Control lançada em 2019, foram criadas, em particular, com o apoio e liderança de muitos países da América Latina, nomeadamente da Costa Rica. Portanto, nós em paralelo, em 2018, começamos a desenhar um programa que, no fundo, fosse a resposta, a resposta, pelo menos, às componentes destas estratégias já ligadas à parte da ciência e investigação, e em particular, conseguissem apoiar a parte dos tratamentos. Isto, no fundo, explica o próximo slide, que provavelmente percebi agora que tem uma qualidade péssima, mas, no fundo, é um overview, uma visão geral do nosso programa. Portanto, é um programa de sete anos, que foi lançado em 2019, como vos disse, contemporâneo à Estratégia da WHO. É um programa de 80 milhões de libras, com uma duração de sete anos, portanto, com o objetivo de terminar em 2026, e tem um grande objetivo geral, ou uma grande visão, que é permitir, no fundo, na linha do que a doutora Ana Maria Moura apresentou inicialmente, nós queremos transformar, perdão, a forma como os tratamentos para ofidismo e instinct-bytes são pesquisados, desenvolvidos e tornados disponíveis a todas as pessoas. Portanto, a nossa grande visão é que os tratamentos que estamos a referir sejam seguros, eficazes e acessíveis. Portanto, esta é a nossa linha orientadora geral. E, à volta disto, temos três grandes ambições. No topo, podem ver que uma das nossas grandes ambições, e a primeira delas, é trazer as tecnologias e as operações por trás da produção dos tratamentos atuais, que nós chamamos de antigo-menos, trazer um bocadinho mais de otimização a estes processos, de modernizar o quanto possível. Importante é um bocadinho trabalhar com as opções que já existem cá fora e disponíveis com os pacientes. Como é que podemos ajudar a modernizar estes tratamentos, não só na parte da produção, mas também na parte da eficiência, na parte da purificação, em garantir que eles se tornam o mais seguros possível e que, no fundo, não incorram em grandes custos, no final, para os pacientes. Sabemos que são mercados muito pequenos em relação a outros tipos de produtos e tratamentos que têm uma audiência muito maior e, obviamente, valores comerciais muito maiores. Portanto, este é o primeiro objetivo. No canto inferior esquerdo é o segundo objetivo, que é, em paralelo com modernizar os tratamentos atuais, é desenvolver novas formas de tratamento que, no fundo, daqui a 5, 10 anos, possam ou coadjuvar atuais tratamentos, atuais modelos de dieta e toxinas, que, no fundo, possam ganhar algum tempo, provavelmente, para alguns destes pacientes poderem chegar, no fundo, às infraestruturas hospitalares, habitualmente, onde estes tipos de tratamentos são inoculados, ou potencialmente mais a longo prazo, substituir por completo, que, obviamente, é uma ambição bastante grande, substituir por completo os modelos animais que existem neste momento e, portanto, é a nossa segunda área de atuação. A terceira e última área de atuação é, no fundo, garantir que, ofidismo e sinequatos em particular, que continuem e setorem, de facto, uma prioridade sub-global, não só para nós, mas para grande parte dos parceiros, em particular os países endémicos. Portanto, é aqui que nós queremos ligar as duas primeiras ambições de modernizar tratamentos e, no fundo, plantarmos o futuro das novas tecnologias nesta área e garantir que eles são bem integrados nos sistemas de saúde onde, realmente, estes episódios têm acontecido. Portanto, estas são as nossas grandes visões no meio e as três grandes ambições à volta. Não vos vou dar muito detalhe do que é que está aqui, mas, no fundo, é um bocadinho dar um pouco mais, como nós chamamos, flesh in the bones do que é que isto quer dizer em particular cada uma destas ambições, que objetivos é que nós queremos atingir e que tipo de impacto é que queremos atingir. Mas, no fundo, obviamente, sabemos que há aqui uma linha de accountability a partir da qual nós podemos só dar uma contribuição, mas sozinhos realmente não podemos fazer tudo e, felizmente, temos tido a sorte e o privilégio de trabalhar com o Tantana em muitos destes projetos. Espero, no futuro, trabalhar com muitos mais, mas tem sido um privilégio e um gosto ter essa possibilidade de contar com, que, de resto, são das pessoas mais conhecidas nesta área do mundo inteiro. São, realmente, muitos dos colegas do Tantana que têm um historial fabuloso, com impacto não só na América Latina, mas no resto do mundo. E, portanto, engraçadamente, coloquei aqui exemplos e não exemplos. Portanto, não está totalmente em inglês a apresentação, mas queria-vos só um pequeno overview de cinco, seis projetos que, no fundo, espelham algumas destas ambições e objetivos e o tipo de coisas que nós já começamos a plantar para conseguir alguns resultados a longo prazo. Primeiro deles, tivemos a oportunidade de apoiar esta pequena e média empresa baseada no país de Gales, que, no fundo, é agora responsável por um produto que, na altura, era bastante conhecido como sendo bastante, bastante, de excelente qualidade na região da África subsaariana, que era o Farah Freak, que, na altura, foi retirado, de volta de 2017, por, enfim, insuficiências de mercado, mas, no fundo, não havia incentivos económicos e de mercado para manter este produto de boa qualidade lá. Portanto, este produto foi descontinuado há uns anos atrás, na altura, pela Sanofi Bastur e depois adquirido pela Microfarm. Queremos ajudar a Microfarm, e já foi aprovado isto neste ano, a trazer este produto de volta para o mercado e perceber exatamente o que é que é possível fazer em termos de melhoria de condições da produção, de melhoria de incentivos em termos de mercado, e, obviamente, perceber exatamente que tipo de eficácia é que terá, mas que sabemos que, realmente, tem, pela prática empírica também, tem tido bastantes resultados e trabalhamos com muitos colegas da Médicos Sem Fronteiras, que têm sempre, há longos anos, um excelente feedback deste produto. Por outro lado, temos também alguma colaboração com produtores regionais, aqui há algum exemplo de uma publicação recente com alguns colegas também, a doutora Fando, do Instituto de Tantan, em que, no fundo, tentamos perceber que tipo de dificuldades os laboratórios produtores de antigo menos passaram durante o primeiro semestre da pandemia COVID-19, e perceber de que forma é que, de futuro, podemos trabalhar mais juntos, e espero também, realmente, conseguimos ter alguns projetos bastante específicos em seguimento deste paper, que nos possam, no fundo, permitir ter cenários de produção regional um pouco mais fortificado, mas essa é a minha ambição. Portanto, estes dois projetos são muito ligados à primeira ambição, a ambição número um, de modernização dos tratamentos atuais. Há alguns exemplos de projetos que financiamos, que, no fundo, procuram novas alternativas, enfim, estes coquetéis de anticorpos com base animal, que, enfim, poderão, esperemos, coadjuvar ou apoiar o tratamento no futuro. Temos, em particular, esta também pequena empresa nos Estados Unidos chamada Ophirax, que está a trabalhar numa particular substância que teve, enfim, uma aplicação numa outra área que não é ofidismo, mas que tem, enfim, dados para clientes muito interessantes, que agora serão, enfim, trazidos para ensaios clínicos, que estão a começar este ano também, e, portanto, perceber de que forma é que este tipo de tratamentos poderão, no fundo, coadjuvar ou apoiar um tratamento de vítimas de acidentes ofídicos, nomeadamente snakebites. E outros exemplos, portanto, este entrador de Ophirax foi um apoio muito mais discricionário, enquanto que este segundo exemplo foi uma abertura de um edital, porque eu acho que é assim que chamam no Brasil, portanto, uma open call a projetos em que nós realmente abrimos a oportunidade de novas colaborações, enfim, colaborações multianuais com um orçamento bastante significativo para apoiar diferentes projetos, e em resultado desta open call, com a qual também agradecemos e contamos com o privilégio de ter no painel colegas do Butatã também, mas no fundo apoiamos sete projetos extraordinários que esperemos que, a curto e médio prazo, comecem a apresentar alguns resultados que esperemos que, enfim, mais a longo prazo, consigam chegar ao mercado e às pessoas que precisam destes tratamentos. Portanto, estes dois exemplos são da missão número 2, e por último, e não menos importante, alguns exemplos de, ainda esta semana, a WHO lançou a Mies, lançou esta plataforma de informação e de dados em ofidismo, e de snakebites em particular, que no fundo será uma base, esperamos nós, para a criação de um futuro programa de stockpiling, e desculpem-me não saber traduzir isto em português, mas no fundo permitir que exista alguma colaboração inter-países no que respeita à produção de tratamentos e distribuição deles mesmos, no fundo, a permitir aqui alguma colaboração no que respeita à distribuição de riscos de mercado, e que no fundo olhemos para tratamentos que têm algum tipo de avaliação de qualidade, como é o caso da WHO, e o tipo de trabalho que eles fazem no seu programa de pre-qualification. E o último exemplo, que eu espero que seja interessante também para vocês, e que acho que será hoje o segundo corte enunciado, que é, enfim, um pequeno apoio que a Wellcome está a dar à Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, que é uma society baseada cá no Reino Unido, mas com uma presença global, que é um apoio a este Small Grand Scheme, que é um programa aberto a Early Career Researchers, portanto, investigadores e pesquisadores júnior, que se podem candidatar, enfim, a bolsas de cerca de 5 mil libras, não são valores exorbitantes, mas que no fundo esperemos que sejam um incentivo ao seu, enfim, ao seu início de carreira nesta área. Temos aqui o exemplo da doutora Viviane Bastos, do Brasil, que foi premiada no quarto do ano passado, e portanto eu acho que ela é investigadora da Fiocruz, mas enfim, nós temos sempre uma preocupação muito grande em ter uma representatividade nos 10 estacionados por ano, que no fundo cubra diferentes regiões, eu acho que este ano também voltamos a ter alguém do Brasil também, portanto quem sabe de futuro também teremos alguns dos ouvintes que ainda estarem sem futuros coortes, mas enfim, uma oportunidade no fundo de atrair talento na área da pesquisa e investigação para uma área que durante muitos anos, como vos disse, enfim, muito antes de até eu me ter juntado, obviamente, e temos pessoas aqui também nesta sessão que estão a trabalhar nesta área há muito mais tempo do que eu, mas realmente durante muitos anos lhe faltou algum incentivo financeiro para, no fundo, fazer o trabalho que precisava de fazer e esperamos que isto seja apenas o início desse incentivo, por aqui esperemos nós, na altura em que muitos de nós já estivemos na reforma, que algumas destas pessoas consigam ser os PIs, os grandes investigadores destes portfólios. E pronto, enfim, acho que, como vos disse, não é uma apresentação demasiado técnica, deixo isso para os experts que falaram antes de mim, que falaram depois de mim, certamente, mas no fundo é um overview de onde é que o nosso, das nossas oportunidades de financiamento que nós temos e teremos, onde é que elas se encaixam dentro do panorama geral político da ONS, as coisas que nós já fizemos e, obviamente, abrir portas a uma instituição que nos é muito querida, que é o Dantan e não só o Instituto, mas a escola, enfim, e todas as pessoas que trabalham convosco, que queremos realmente muito, muito trabalhar e, portanto, também deixar um bocadinho aqui a oportunidade de colocarem questões por e-mail também, de conectarem com o Twitter e de celebrarem connosco o Sneak Bar Awareness Day no domingo. E é tudo a minha parte, doutora Ana Maria, muito obrigada. Muito obrigada, Diogo. Eu acho que foi uma apresentação excelente dentro do contexto aqui do nosso evento e eu achei muito interessante o foco na modernização dos tratamentos e na implementação de terapias de nova geração, que eu acho que foi exatamente o que nós tentamos abordar hoje de manhã. Então, eu acho que a doutora Ui abordou muito bem a questão da inovação, como que ela está se dando e eu acho que o Dantan está sendo um bom exemplo nisso. E as duas outras palestras são... é tentar trazer para cá, para onde se trabalha muito com essa questão de veneno, essa necessidade das inovações e dos tratamentos de nova geração. Então, eu tenho duas perguntas, na verdade, que vieram dos participantes. Então, uma delas é... Nós sabemos que existe um investimento grande nesses tratamentos de nova geração e qual seria a expectativa das agências de fomento, a expectativa de retorno dos investimentos em termos de tempo e em termos da efetividade, se esses tratamentos de nova geração vão realmente chegar no leito dos pacientes. Que grande pergunta, doutora Ana Maria. Eu gostava imenso de ter a resposta ainda para mais, muitas destas abordagens são abordagens que estão em progresso, que não temos de acompanhar. E por isso é que eu também vos mostrei alguns exemplos, sobretudo dos habitais abertos que tivemos, que são realmente parcerias multi-institucionais, internacionais e multi-anuais, não é? Portanto, de bastante recurso. E nós sabemos perfeitamente que da parte da Wellcome e sobretudo que somos uma agência... Não sei se podemos chamar agência de fomento, mas no fundo somos um financiador privado, filantrópico, cujo retorno é de uma forma muito diferente. Não temos nenhum tipo de expectativa de retorno comercial e também não estamos a usar dinheiro público. Portanto, não temos necessariamente uma expectativa política em termos de ter algum tipo de resultados a muito curto prazo. Aquilo que eu posso dizer é que nós estamos muito confortáveis com o tipo de decisões que tomamos, iremos tomar, na medida em que 10 propostas que nos vêm, muitas delas vão falhar. Mas se uma funcionar daqui a 5, 10 anos, acho que isso já pode ser absolutamente extraordinário. E é exatamente o tipo de mentalidade que a Wellcome tem. Não está preocupada em ter um retorno rápido de alguma coisa que tenha uma eficácia questionável ou ainda não provada. Portanto, nós não queremos necessariamente ter 10 projetos ativos para ter 10 retornos imediatos. Se em 10, um funcionar, num espaço de 5, 10 anos em particular no que respeita à inovação, até um pouco mais. Esperamos que a própria pandemia nos faça acelerar um bocadinho alguns destes processos, não é? De toda a colaboração e toda a parte de simplificação regulatória também que vem com isto. Mas se conseguimos, a médio e longo prazo, ter um ou dois, enfim, candidatos muito promising, muito interessantes, isto já é mais do que nós poderíamos desejar. Muito bom. Tenho uma outra pergunta aqui do Dr. João Ricardo de Sócio. Diogo, quais as fontes de financiamento disponíveis para a implementação dos tratamentos, para desenvolvimento de políticas de distribuição ou de melhoria de acessos? Dr. João, muito obrigado por essa pergunta. Aliás, sei que temos conversas por terminar nessa área e há financiamento disponível para isso. É a área que eu estou mais especificamente envolvido, é importante ter dito no início, eu não sou a pesquisadora ou cientista biomédico, percebo obviamente na minha área de formação o vocabulário e percebo obviamente que tenho que ter alguma noção dos projetos, tenho obviamente a nossa equipe, o Dr. Nick, que é o expert nesta área e que partilha também cumprimentos a todos vocês, mas que não vou estar presente hoje, mas a parte mais de política e de implementação é exatamente da minha área de saúde pública, há financiamento disponível, não só por parte da WELC, mas também por parte de todos os financiadores cá no Reino Unido. E portanto eu acho que seria ótimo falarmos um pouco mais depois deste workshop, temos até algumas oportunidades que já foram indicadas há algum tempo atrás, infelizmente por causa da pandemia não conseguimos dar seguimento, mas é obviamente algo que temos muitíssimo interesse de perceber exatamente, em particular criar alguns casos de estudo, porque sabemos que por muito que pareça um portfólio grande, que é, 80 milhões de libras em 7 anos desaparecem, até porque sabemos que a investigação biomédica não é propriamente barata, não é? Nós nunca vamos conseguir resolver os problemas todos, nem ambicionamos isto, mas queremos muito, muito, muito focar em casos de estudo, tanto em países endémicos que têm trabalho muito bem feito, eu sei que o Brasil tem, enfim, sou um fã de muito trabalho feito no Brasil de algumas das conformações de política partidária, digamos, em termos de trabalho em ofidismo e distribuição de tratamentos. Portanto, queremos trabalhar nesses casos de estudo, tanto em países em que as coisas funcionam relativamente bem, como em países em que as coisas ainda estão muito longe de funcionar, nomeadamente em alguns países da África subsaariana. Portanto, há financiamento, há interesse e tenho o meu contacto, doutor João, esteja à vontade para falarmos. E tem uma outra pergunta do meu pesquisador aqui do Butantec, que também é nessa linha. Quais os caminhos? Você falou que existem financiamentos para projetos de pesquisa básica em ofidismo. Quais seriam os caminhos? Existe um fluxo contínuo? Tem que se esperar a abertura de algum edital específico? Como eu posso chegar nesses processos de seleção? O som? O som? Impressionante. Mesmo depois de dois anos, uma pessoa não se habitou a estes portais. É uma pergunta muito importante. Eu espero ter dado a entender que nós temos mecanismos híbridos de financiamento, alguns deles mais que nós chamamos de discretionary, em que somos muito mais estratégicos e proactivos e que convidamos algumas propostas para candidatura, mas que apesar de tudo que são propostas que são analisadas de uma forma independente, portanto têm que ser propostas competitivas, e temos os editais abertos. Em termos de editais abertos, não são abordagens, em termos do portfólio que eu giro, que nós estamos necessariamente a prioritizar. Isto porquê? Porque queremos tentar ao máximo possível que os objetivos da pesquisa estejam ao máximo alinhados com os objetivos também do programa e que consigamos acelerar a atividade quando for possível. Portanto, em resposta a essa pergunta, há duas formas de o fazer. Um deles é, obviamente, através de uma socialização com os gestores do portfólio, neste caso comigo, com o NIC, e realmente falarmos e temos uma oportunidade de conversar e perceber quais são as ideias. Dependendo da escala, depende um bocadinho, não é? Há escalas em que realmente precisamos de financiamento grande e aí temos que perceber se convidamos a proposta a chegar a nós através de uma via de discretionary, que só acontece através de contato direto, ou se é uma área que justifica a abertura digital, que não é muito frequente, deve ser muito, deve ser muito sincero. Por outro lado, obviamente estamos a falar de uma pesquisa básica e estamos a falar de um pesquisador, uma pesquisadora mais júnior, obviamente que também convido a considerarem estes small grants da RSTM, que são muito pequeninos, mas por exemplo a doutora Viviane, que foi financiada no ano passado, é uma pesquisadora básica também, no fundo aquilo dá um pequeno aporte, poderá não financiar o projeto todo, obviamente que não financiou o projeto todo, mas dá um apoio para que futuramente doutoras Vivianas e seguintes consigam ter acesso a financiamento um pouco maior. E depois, obviamente, desculpe a doutora Ana, nós temos uma ótima ligação com os financiadores, também cá no Reino Unido, governamentais, que habitualmente apõem este tipo de projetos de uma base mais transversal e mais ongoing, portanto eles têm editais sempre abertos e nós podemos sempre diferenciar também internamente, e muitos deles sabemos que têm muita interesse em financiar em países fora do Reino Unido, portanto também podemos fazer isso. Eu particularmente sou muito sensível a esse tipo de projeto, porque meu primeiro laboratório aqui no Butantan foi financiado pela Wellcome Trust, um desses projetos de incentivo a jovem pesquisador, então eu aconselho os colegas a procurar, que são bem interessantes. Então, para concluir, Diogo, eu queria colocar o comentário do doutor Marcos Vigilato, da Organização Pan-Americana de Saúde. Muito obrigada, Diogo, por toda ajuda que a Wellcome Trust vem realizando para apoiar a América Latina. Então, eu acho que as palavras do doutor Marcos eu também coloco aqui. Muito obrigada pela ajuda que vocês vêm trazendo para toda a área do ofidismo, para o Butantan, etc. E muito obrigada por ter aceito. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, doutora Ana Maria. É um gosto e um privilégio. Obrigada.